Olá eu sou mais mas de novo que o papai não estava sem cá Fala galerinha tudo bem pessoal a gente tá aqui hoje nosso canal tudo sobre tudo você o Henrique sou o João Maurício o que a gente vai fazer hoje, filho? abrir a girafinha abrir a girafa da Fischer Price olha essa girafa da Fischer Price que linda, filho é uma girafa que tem blocos muito linda essa girafa, hein? você consegue abrir sozinho? galera, se inscreve no canal compartilhe o vídeo com os amiguinhos papai, mamãe também ajuda a gente, dê seu like comenta a gente responde todos os comentários que vocês fazem vem o manual de instrução da girafinha da Fischer Price filho olha um bebezão brincando galera, a Fischer Price faz muito brinquedo pra bebê mas veja que o meu bebê aqui ele já tem 4 anos e mesmo assim ele continua amando brincar com as coisinhas da Fischer Price tá bom? papai vai ajudar um pouquinho você, filho? porque tá muito embalado isso daqui deixa o papai pegar essa tesoura pra ajudar a cortar olha só mais uma instrução mais uma instrução não, esse é o manual é o manual? o manual do mundo pera, pera deixa o papai mostrar olha só que linda, gente a girafinha vem com bloquinhos tá vendo? dentro desses bloquinhos dentro desses bloquinhos vem bichinhos vem bichinhos quais são os bichinhos que nós temos no bloco, filho? os crocodilos crocodilo os polares não os panda panda leão leão macaco macaco junto com o leão tem um amiguinho quem é? filho é o filho dele? é o filho ou será a namorada do leão, filho? isso é muito cheiroso quem deu banho com você pra você tá cheiroso assim? peraí pessoal eu vou colocar uma coisa isso também cai na zebra também cai na zebra os bloquinhos que vem tá vendo? bloquinho amarelo com urso panda bloquinho rosa com macaco bloquinho roxo com leão e a leoa e o bloquinho azul vem com crocodilo dentro então essa girafinha da Fischer Price é muito divertida porque ela ensina as formas geométricas e também as cores olha a zebra filho ah não será que pode colocar o bloquinho da girafa na zebra? olha meu Deus filho caiu tudo pega, pega quando o bloquinho todo bloquinho para não abre ah, peraí filhão vamos colocar o bloquinho roxo que tem o leão dentro da girafa olha o barulho agora põe o bloquinho amarelo que tem o panda o panda vem com bola dentro qual a cor dessas bolas filho? o cocodinho vem com bola azul e quais são as cores dentro do bloquinho do panda? amarelo amarelo e aqui ó amarelo rosa e verde agora filho coloca o bloquinho amarelo dentro da boca da girafa será que vai fazer barulho? fez o bloquinho azul é, não fez então vamos testar o bloquinho rosa vamos ter não fez aí joga o azul agora agora, peraí peraí como que a gente faz para tirar os bloquinhos de dentro da girafa, filho? você vai abrir que legal e a gente pode brincar também sem fechar a portinha ó é para daí o bloco o bloco da zebra será que cabe? cabe o bloco da zebra combi olha o bloco da zebra gente o bloco da zebra olha que lindo esse bloquinho todo quadradinho colorido roxo amarelo ele tem um elefantinho desenhado ele tem eu acho que é um urso ou é uma onça? você acha que isso é um urso ou uma onça? sapo 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 o Henrique disse que é um sapo pode ser olha só eles são amigos a zebra e a girafa são amigos, filho vamos jogar os blocos? tem mais bloco deste da zebra? onde você está indo? olha que legal na zebra vieram um dois três três blocos e esse veio um dois três quatro na girafa vieram quatro blocos então vamos misturar tudo eu vou jogar o bloco da girafa na zebra é por aqui? ah caiu no chão eu salvei filho fala para os amiguinhos fala assim se inscreve no canal você botou a mão você não está deixando cair nada solta, solta que o papai vai salvar tudo aqui filho, fala lá para o amiguinho se inscreve no canal se inscreve no canal e mais dê seu like dê seu like que mais? se inscreve se inscreve e pode comentar fala que gosta de brincar gosta de brincar criança gosta de brincar filho eu acho esses dois brinquedos a girafa da Fisher Price a zebra da Fisher Price sensacionais eu amo esses brinquedos aqui sempre que eu vou numa loja de brinquedo eu fico na loja olhando, olhando, olhando porque tudo que é da Fisher Price é muito bom é muito bonito é muito colorido principalmente muito legal muito legal tem muita segurança para as crianças para vocês terem uma ideia essa girafinha aqui o meu outro filho o irmão do Henrique o Felipe que é o mais velho já teve porque a gente pegou do nosso sobrinho a gente deu para o Gui quando ele era bebê o Gui hoje estava fazendo 18 anos e foi para o Felipe foi para o Henrique e aí acabou quebrando e dessa vez a gente estava lá na loja de brinquedo e nós compramos essa girafinha e essa zebrinha aqui oi filho olha tem que ser com força não fez peraí peraí eu acho que é o jeito que o bloquinho cai dentro agora fez isso muito bem olha a girafa tem até o rabinho gente agora que o papai que coisa mais linda que dá até para a gente deixar o bloquinho aqui igual a zebra na zebrinha a gente pode deixar o bloquinho aqui em cima bom pessoal então é assim eu amei a zebra da Fisher Price eu amei a girafa da Fisher Price e você filho gostou muito? valeu a pena? vamos brincar de mais? tchau pessoal até mais